Ganha no simulador e perde na conta real No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês uns pontos do que você não deve fazer no simulador e o que você deve estar fazendo na conta real Quando eu iniciei no mercado financeiro, acho que como todos os iniciantes tem esse problema na hora de estar treinando Utilize o simulador de maneira errada O que é utilizar o simulador de maneira errada? É você não levar a sério o seu simulador, o seu replay de mercado Você na hora que está lá, que você tem que estar treinando a sua estratégia Treinando o seu gerenciamento, elaborando um planejamento confortável Estipulando certinho a maneira como você vai estar operando a conta real Não, você vai lá no simulador, você faz operações em qualquer lugar Você vai muito no achismo Você faz aquele médio infinito pra fazer a correção Pra o nosso cérebro ter aquela sensação que estou indo bem Que eu acertei, só que no fundo você sabe que você cometeu um erro E esse erro é muito grave Então a gente vai sempre se auto-sabotando dentro do simulador Tudo bem? Isso é muito grave Esse é um dos fatores que comete E eu cometia muito disso Eu ia para o simulador Eu não seguia a minha estratégia Eu não seguia o meu planejamento Eu não seguia o meu gerenciamento Simplesmente eu operava por operar Eu via que o mercado estava caindo e eu comprava O mercado estava subindo, eu vendia Ou vice-versa Sem ter um padrão definido Quando eu comecei a ter um desenvolvimento melhor no mercado? Foi quando eu dei importância para esse simulador Quando eu comecei a utilizar o simulador de maneira profissional O que é utilizar de maneira profissional? Vocês, ao que estiverem no simulador Treina exatamente o seu operacional Definiu ali onde você vai aguardar para fazer a operação? No simulador, aguarda ali Tenha essa paciência de aguardar Chegou, você estipulou a forma que você vai estar entrando no mercado Que você vai estar fazendo a entrada Entra, posiciona o seu stop de maneira correta Dentro do gerenciamento Estipula o seu alvo de maneira correta também E faz as operações Tudo bem? Dessa forma você vai criando Criando a constância Vai mostrando para o seu cérebro Que funciona essa estratégia Tem que confiar Vocês tem que seguir mesmo E aos poucos vai destravando essa parte Tudo bem? Foi isso que aconteceu comigo E uma coisa muito importante também Que você consegue estar treinando dentro do simulador É a sua parte da disciplina Por quê? Como que eu vou treinar a minha disciplina dentro do simulador? Porque se você estipular Vocês concordam comigo? Que se você estipular Ali Eu vou fazer a minha entrada aqui Eu vou posicionar meu stop aqui Enquanto o mercado não der para você a sua entrada Você não vai fazer a operação Nisso você vai estar ali controlando a sua ansiedade Vai estar ali controlando a sua disciplina corretamente Aguardando Tendo a paciência Na hora que você for para a real Vai ser necessário Vai ter a parte psicológica Vai abalar bastante Mas você já vem De um desempenho Já vem utilizando Da maneira que é para ser utilizado E isso vai ser Vai encurtar muito O seu caminho dentro da conta real Você vai apanhar menos Tudo bem? Porque na conta real Você só vai ter que ter ali o controle De não ficar tão emocionado Não dar tanto valor ali Porque é dinheiro Porque é valendo E seguir exatamente como você treinou Você utilizando dessa forma Eu garanto que Vai ter um desenvolvimento Muito melhor Do que utilizando o simulador De maneira Errada Tudo bem? E se você gostou desse vídeo Gostou desse assunto Se é algo que foi produtivo para você Deixe o seu like Se inscreve aí No nosso canal E também ative o sininho Para você receber notificações Quando sair vídeos novos E vou deixar também Na descrição O meu Instagram Se me chamar lá no direct Que eu vou Tiro dúvidas de você Tá? E entra no nosso grupo Do Telegram Onde eu vou mandando Eu vou dando dicas Para você Vou mandando ali Alguns conteúdos legais Para você estar se desenvolvendo Como um trailer Tudo bem? E vou ficando por aqui Sniper Na veia